Diga pra você, nesse mês de junho, o Portal T5 vai trazer um programa especial e totalmente digital que tá ali no telão, vamos ver? É o Bora Forrosar! Com a nossa querida Samia Maia, que convida grandes nomes do nosso São João para cantar e contar boas histórias. O convidado dessa semana é o Aduílio Mendes. Confira um trechinho. Vamos lá! O Aduílio também vai bater um papo super divertido no GuiTV. Fica ligado, tá bom? Pois é, e já que a gente tá nesse mês, né, Rafa? Chegou o mês de São João, a TV Tambaú entra nesse clima com o projeto Festa na Roça. Com a apresentação do nosso querido Rubens Júnior e eu. E também tem novidade do Tatu, tá? O Festa na Roça vai invadir sua tarde de sábado com muita música, dança, brincadeiras, matérias especiais e tudo de melhor que só o São João tem. Neste sábado, dia 8 de junho, depois do Minha Mãe é um Doce, tem estreia do projeto com transmissão ao vivo, direto da cidade de Patas. Ah, e pra animar, a gente ainda conta com várias atrações. Pedro Carpelli, Márcio Diniz, Shot no Estilo e Elô Vanderlei. Vai querer? Não vai perder, né? De jeito nenhum. Nossa, dois mil e dezenove. Vai ter a cozinhar. Festa na Roça. Oferecimento. Brama. Um brinde ao que realmente importa. Brilux. Nesse São João. Simplifica. Tá limpo. É Brilux. Nagem. A sua loja de tecnologia sempre perto de você. Armazém Paraíba. Forró fiado só no Armazém Paraíba. Uninassal. O jeito mais inteligente de vencer. Na maior festa do mundo, espalhe alegria pelo ar com Matuta.